oi gente tá falando aqui é a sofia e bom galera dessa vez eu vou tá trazendo aqui para vocês um vídeo aqui como vocês podem ver aqui galera de minecraft pop edition não eu tô trazendo aqui para vocês no seed e vocês vão vir aqui é melhor ir no criativo galera vocês vão vir aqui em avançado aí vem semente vocês vão colocar pote 22 aí galera isso aí aí vamos colocar aqui criar mundo viu calma aqui galera vocês vão nascer bem aqui e vocês já viram que ele já aparece o bioma é um bioma de cogumelo que eu tô trazendo essa sede de bioma de cogumelo ela era tem que dar o mundo ainda calma e a sessão vem ali galera estão vendo estão vendo ali galera esse foi o bioma bioma de hoje espera aí que vocês tenham gostado olha aí galera vocês vão nascer naquela e e vão e vão é só você deixa eu vir para esse lado aqui ó bioma é bem grande mas vai tá construindo mundo ainda galera e espero que vocês tenham gostado esse foi o vídeo de hoje então valeu valeu galera tchau 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 t